Então vamos dar uma olhada no Bitcoin que fez um candle no diário muito feio ontem, rejeitando a casa dos 24 mil dólares novamente, foi buscar a região dos 23 mil e 600 mais ou menos ali e está testando agora de novo a região dos 24. Será que agora vai? Vamos dar uma olhada nisso, vou mostrar para vocês aqui agora exatamente o que eu estou de olho. Então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva e ative todas as notificações e participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição. Então vamos lá galera, esse candle aqui ficou muito feio no diário mesmo, está complicado essa rejeição. O Bitcoin, até baixar o tempo gráfico para a gente dar uma olhada no que aconteceu aqui, a gente teve essa LTA aqui formando e o Bitcoin rejeitou exatamente no topo dessa LTA. Ele passou um pouquinho da região de FIBO aqui, da região dos 24 mil e 650, que era uma zona também de resistência, que ele fez o primeiro teste aqui, não tinha conseguido depois, conseguiu aí subir. Bom, o motivo aí principal dessa correção toda aí pessoal, a SPK deu uma pequena corrigida, o Bitcoin foi junto e a gente tinha também aqui nessa região, o Bitcoin estava esperando o pior momento para começar a subir. Quando a SPK estava praticamente num topo ali, já estava esticada demais, o Bitcoin decidiu subir, né pessoal? Por isso que esse foi um trade aqui bem complicadinho, eu estava trabalhando com um trade stop aqui, porque a qualquer momento a gente podia vir a porrada do Bitcoin que acabou vindo mesmo. Então a gente teve também, inclusive essa divergência aqui no RSI, quem está acompanhando o grupo Telegram, a gente estava, o pessoal estava falando sobre isso também. Então essas divergências aqui tem que tomar cuidado quando a gente faz algum tipo de rompimento assim, com divergência, porque geralmente o preço acaba não evoluindo muito bem, né galera? Então vamos ver aqui o que a gente pode esperar que agora o Bitcoin continue aqui nessa tendênciazinha de alta aqui, fazendo esses fundos ascendentes aqui, né galera? Isso aqui é um bom sinal aí ainda. O que a gente tem que ficar atento aqui agora, para mim, é essa região aqui dos 22.700, tá? Se a gente perder essa região aqui, pessoal, a gente pode fazer, acabar fazendo para o Bitcoin aqui, tá? Um topinho duplo aí, considero, nessa região aí, tá? Então tem que tomar cuidado nessa região dos 22.700, tá? Inclusive aqui agora, acabei de olhar na Highblock, a gente tem aqui um pool de liquidação formado nessa zona aqui dos 22.700, tá galera? Então, se o Bitcoin vir aqui, ele buscar essa região, né, ser atraído para essa zona aqui, né, e acabar não conseguindo manter um suporte nessa região dos 22.700, a gente pode ter problemas aí para o Bitcoin, tá? Eu vou comentar para vocês também sobre os pools aqui, os hitmaps de liquidações também da Binance, tá? Então, aqui agora, galera, o que é importante a gente ficar de olho, na minha opinião, é ver se as pequenas vão fazer esse pivô de alta aqui agora, tá? Ela tá, ela teve essa correção, né, a gente viu essa correção acontecendo, e eu estava de olho nessa região de Fibonacci aqui, região de 0.68, aqui essa atração, né? E esse pequeno acabou conseguindo ter força para subir aqui mais, né? E o que a gente tem que acompanhar aqui agora, será que esse pivô de alta vai acontecer? Se esse pivô de alta acontecer, eu acredito que o Bitcoin tem grandes chances aí de testar de novo a região ali, próxima dos 25 para cima, tá? É porque não a região dos 26.300 aqui, que é a região Fibonacci aqui, de 0.68 para mim, pelo menos no meu gráfico, tá, pessoal? Então, inclusive, como a gente tinha o mercado nessa zona aqui, quem tá acompanhando o indicador de sentimento, a gente viu o pessoal o tempo todo aí shortando, shortando, né? Foram liquidados aqui, mas tinha gente shortando e continuam shortando aqui de novo, pessoal. No curto prazo, o pessoal tá não acreditando muito que o Bitcoin vai subir, né? Então, você sabe o resultado disso, né? Acaba gerando mais liquidez acima, inclusive aqui no Highblock, acompanhando aqui, a gente acabou formando aqui também na Binance aqui, olha só que interessante esse gráfico aqui. Ele foi buscar exatamente esses pontos de liquidação mais alto aqui também, né, pessoal? Então, é muito interessante essa ferramenta aqui da Highblock, tá? É importante vocês acompanharem. Eu vou deixar isso aqui na live, vou manter atualizado para vocês na medida possível, tá, pessoal? Terminando aqui o vídeo, eu vou mexer na live ali e já atualizar todos os indicadores. Se não fizer agora, rapidamente, eu vou fazer depois do almoço, tá? Que eu tô um pouquinho atrasado. Então, aqui, vamos dar uma olhada, olha só. Nessa subida que o Bitcoin fez aqui, a gente acabou deixando mais pools de liquidação. Acho que consegui dar um zoom aqui agora no gráfico. A gente acabou deixando mais pools de liquidação aqui. Acima, tá, pessoal? Esse aqui é o loopback de 12 horas, né? Acho que deu algum probleminha aqui. Vou ter que carregar de novo essa ferramenta para a gente poder dar uma olhada aqui. Então, vou botar Binance. Eu vou tentar deixar essa ferramenta aqui na live, pessoal, mas é um pouquinho complicada porque ela não atualiza em tempo real. Então, não sei se adianta muito deixar na live, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no canal ela aí quando eu fizer as análises. Inclusive, na semana que vem eu tenho uma reunião com o pessoal da Highblock para ver aí os indicadores, enfim, né? Não sei se vou conseguir mostrar aqui agora. Não sei porque a ferramenta deu uma travada aqui. Agora voltou, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, se a gente der um zoom nessa região, a gente pode ver aqui que a gente formou bastante, né? Deixou bastante liquidez aqui nessa região aqui, ainda que não foi, né? O pessoal acabou shortando esse movimento do Bitcoin, deixando liquidez até a região aqui dos 25 mil dólares de novo, tá, galera? Se a gente olhar aqui mais uns 7 dias, a gente tem bastante liquidez aqui até essa zona aqui dos 25 mil... 25.500 aqui, tá? 7 dias, loopback. E também aqui no 1 mês aqui, olha só a quantidade de pools de criação nessa região dos 25.000. Então, o Bitcoin tem sim um incentivo para buscar essa liquidez nessa região. Se a SP500 fizer esse pivô de alta aí, acredito que tem boas chances de Bitcoin buscar a zona dos 26.300, por que não, tá, galera? Então, realmente é um ponto que a gente tem que ficar atento. Mas lembrando vocês, eu já comentei aqui também, se a gente olhar aqui o loopback de 3 meses aqui, pessoal, tá? Vou puxar aqui o loopback, fazer um zoom de novo aqui. Eu tenho também aqui na página de treinamentos um treinamento sobre essa ferramenta aqui também. Então, dá uma olhadinha, andrefaut.com.br treinamentos. É gratuito esse treinamento aqui da Reblock, tá, galera? Então, aqui a gente tem bastante pool de liquidação nessa zona aqui dos 18.000, tá? Mas aqui no, me parece aqui que agora, nesse momento, a gente está com mais liquidação. De novo, travou a ferramenta, tá? Mas essa região aqui dos 25.300 para cima, aqui a gente tem bastante liquidez nessa zona, tá, galera? Mas se a gente perder a região aí dos 22.700, acho que grande chance do Bitcoin voltar a testar essa casa dos 18.000, tá, galera? Então, para mim, o que vai ditar um pouco aí é ver como a SP500 vai se comportar. Eu estou de olho aqui agora, ver se ela vai fazer esse pivô de alto aqui, tá? O índice do dólar deu uma retraída, esse é o motivo que a gente viu a SP500 voltando a subir, né, galera? A gente deu essa queda aqui no índice do dólar. Estou acompanhando aqui direto isso mais como indicador aí também para a gente poder entender, tá? E o que eu acho importante para vocês acompanharem aqui, né, porque a gente viu essa divulgação do CPI e outros indicadores, é acompanhar aqui o gráfico dos rendimentos aqui do Tesouro Americano de dois anos, tá, galera? Aqui, por enquanto, a gente está vendo esse... Aqui o indicador aqui, na verdade, subindo, né, então a gente não está tendo aí uma redução aqui, tá? Isso aqui, ele mostra a previsão do que o Banco Central Americano pode fazer com a taxa de juros e, por enquanto, aqui a gente está subindo, tá? Não está tendo uma rejeição, só que olhando aqui mais no gráfico semanal aqui já me preocupou um pouquinho porque a gente está vendo aí, né, fazendo topos ascendentes aqui com o RSI caindo, tá, galera? Mas eu não sei de fato aqui analisar isso aqui, isso aqui faz muito sentido, mas para mim mostra aqui que... Ó, a gente pode ver inclusive o CPI aqui no dia aqui, ó, no dia que aconteceu o CPI, a gente teve uma porradinha para baixo aqui, ó, a gente teve uma queda disso aqui, por isso que a SP500 acabou dando esse impulso aí, né? E também tem muita gente shortando o mercado lá, né, a SP500, então isso é um outro fator também que eu fui atrás de informações aí, o pessoal está realmente e tem mais shorts do que longs aí lá, tá? Então isso leva o mercado a buscar essa liquidez do pessoal shortado, né? Infelizmente, né, ou felizmente, para quem está ciente, isso é como funciona o mercado, tá, galera? Então aqui, tem que ficar de olho aqui nesse indicador aqui da taxa de rendimento do... do Tesouro Americano de dois anos aqui, tá, galera? Porque eu acho que é importante, pode indicar para a gente o que o Federal Reserve pode fazer com a taxa de juros aqui agora também em setembro. Se a gente começar a aumentar muito aqui, a coisa pode ficar complicada também, vale a pena acompanhar o petróleo e outros commodities aqui que eu não vou abordar aqui no vídeo, tá, galera? Então, eu acho que em relação ao Bitcoin é isso, tá? Eu acho que vamos acompanhar essa região aqui dos 24.200 dólares de novo, se ele conseguir romper essa região dos 24.200, a gente tem chance de voltar a testar aqui novos patamares aí, tá, galera? Eu acho que é uma retração normal aqui, a gente tem esse rompimento com essa divergência, mas para mim, se a SP500 conseguir manter essa subida aí, como está fazendo aqui agora nesse momento, o Bitcoin pode pegar força aí, ó, e testar novos patamares da região dos 26.300 pelo menos, tá? Então, essa que eu estou de olho aqui agora, quem conseguiu fazer essas compras aqui do Bitcoin, eu estava aqui de olho nesse reteste aqui nessa região, né? Nessa região aqui dos 23.550, 23.600, o Bitcoin não foi pegar, tá, pessoal? Então, eu estou de olho nessa região aqui agora e vamos acompanhar aqui de novo, né? Se a gente vai fazer essa subida, atualizo vocês aqui no Telegram e provavelmente no final de semana eu vou ficar mais de olho aqui nos gráficos, vou fazer também conteúdos aqui, análise no final de semana, tá, pessoal? Então, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder aí novidades, tá? E também só falar do Ethereum aqui rapidamente para vocês, que eu acho que é importante. O Ethereum, galera, está aqui, ó, não acaba, tem bastante força, né? A gente tem o Merge do Ethereum acontecendo no dia 15 de setembro aqui, inclusive está essa notícia aqui do dia 15 de setembro. Então, vai ser difícil um pouquinho do Ethereum aí ele corrigir muito forte, eu acho, antes disso aqui acontecer, tá? Mas, na medida que isso aqui acontecer, galera, com certeza eu prevejo que vai ter um dump muito forte aí para o mercado, né, do Ethereum, tá? Então, tome cuidado nessa data aqui. Eu acho que não dá para querer comprar nessa data. Esse é o momento de vender, pessoal, tá? No dia 15 de setembro eu vou estar aqui, com certeza, realizando boas vendas do Ethereum. Essa é uma expectativa até antes, na verdade, tá? Porque o pessoal fica bullish, mas quando sai essa, quando sai aqui esse hard fork, sai esse merge, eu acredito que o Ethereum vai sofrer bastante aí, o preço vai dar uma queda, tá? Então, eu estou prevendo aí nesses dias, antecedendo aí dia 15, de realizar vendas para o Ethereum, tá bom? E também aqui, ó, essa é uma questão também que o Bitcoin está me deixando um pouquinho embarrassed no mercado também, é a dominância aqui despencando, né, pessoal? Isso aqui é um problema muito grande, tá? Eu acho que não era o momento da dominância estar assim, o Ethereum realmente puxando aí muito dinheiro do mercado aí do Bitcoin, tá? Mas eu acredito que dia 15 de setembro aí a gente pode, a partir dali, o Ethereum dar uma revertida aí, o mercado voltar a fluir para o Bitcoin, tá bom? A minha opinião, galera, honestamente falando para vocês aí, quem quiser, inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo explicando sobre o merge, o que eu imagino que vai acontecer com o merge do Ethereum aí, o Ethereum daqui para frente, se você quiser que eu faça esse vídeo aí, eu posso fazer hoje à tarde, inclusive, aí se eu tiver tempo, comente aqui abaixo nesse vídeo. André fala sobre o merge do Ethereum em relação com o Bitcoin, o que eu acredito que vai acontecer com o Ethereum, tá? Eu vou dar uma opinião para vocês no vídeo específico sobre isso, tá bom? Então comente aqui abaixo se você quiser esse vídeo, se tiver muita gente comentando, faça um vídeo sobre isso, esse assunto aí, acho que é importante para vocês, tá? Então é isso, galera, qualquer novidade eu comento para vocês aqui agora, tá? Eu estou buscando nesse momento, por enquanto, aqui, a entrada do Bitcoin, se é esse pequeno, isso aí, está fazendo esse pivô de alta, tá? Está querendo fazer esse pivô de alta, tá? A Bullish Bitcoin, parece, vai querer seguir junto aí, tá? Vamos acompanhar, atualizo vocês no Telegram, participem em links aqui abaixo na descrição e bons trades aí para todo mundo. Um abraço!